E aí pessoal, tanque depois de lavado, já coloquei água, já está com alguns peixes. Coloquei um trabalho que eu estou fazendo aqui com o Tiger. Essa ninfela sentiu bastante, antes mesmo de fazer esse processo de limpeza dos tanques. Às vezes as plantas sentem bastante, a água nova, tudo mudado. Esse aqui também já foi limpo. Está com alguns filhotes. Está faltando apenas esses aqui. Aqui tem alguns jovens crescendo. Vou segurar mais um pouco para fazer depois esse aqui. Estou sentindo para colocar esses peixes. Então, por enquanto, vai ficar só esses dois mesmo. Limpinhos. Não ativei a bomba, não. Deixar para depois que eu fizer esse aqui. Porque aí a água fica circulando. Senão vai misturar essa aqui, que está mais velha, com essa outra aqui. Aqui eu fiz uma TPA. Mas tem que fazer uma limpeza também, né? As guardiãs. É isso aí, pessoal. Atualização aí da limpeza do sistema. Em breve eu vou fazer esse outro aqui. Não deixa de curtir e dar um like, beleza? Valeu! Tchau!